Em 1982, meus pais disseram, bora lá fazer mais um Cai bem imaginar que fui planeado Eles eram casados e faz sentido pensar que eu fui desejado Na barriga ouvia barulhos que não percebia Enquanto esperava por beijos que não recebia A alteração no batimento do meu coração Levou a uma conclusão que aquilo era separação Pânico dentro do ventre da minha mãe Desconhecia o significado da palavra Ai, mas pelo que sentia não era nada agradável Minha mãe pedindo adeus para não ser saudável Então percebi que afinal o mundo é selvagem Por isso na hora do parto é melhor ter coragem para Colaborar com a médica, tornar o momento bonito Uma questão de ética Pousaram-me no santo peito da minha mãe Alguém disse parabéns, ele parece com pai Vovó disse Rosa, meu neto terá o meu nome Se depender de nós, jamais passará fome Olhei para a cara dos meus três irmãos mais velhos O primeiro era gestor, o segundo parecia a segurança Terceiro era a menina que não conseguia dizer Pedro Henriques Mas tinha rosto de esperança Se não sabias disso, não podes me julgar Como se soubesse quem sou E se não sabes quem sou Apesar de não nos é perfeitão Sou melhor de muitos Bem melhor de muitos Três meses depois mamá saiu de casa com seus quatro filhos Fomos para casa do meu avô e da minha avó que é muito forte Ela é testemunha de Jeová, portanto a sua fé é muito forte Papá disse a mamá com quatro não vais conseguir Mas mamá prometeu a Deus nunca desistir Ela aprovou que somos o seu bem mais precioso Que na terra não havia algo mais valioso Podia falar da minha irmã mais nova Que não é só homem, a vida também coça Mas prefiro falar-vos do Caica Daquele puto da rua de Lama Que até tarde fez xixi na cama Que tinha vários motivos para ser inseguro Mas quando o meu avô morreu Minha avó me disse algo que eu não esqueci Tu és Pedro Henrique, Miguel e Mensami Da Congo, descendente da família real Me fez acreditar que eu sou especial É com essa voz que o tio X Afinava a guitarra Sim, é em vocês que eu busco a minha garra Não me preocupo mais do que tenho que me preocupar Apesar de que a fome já quis nos matar Dinheiro nunca foi tudo para nós Até porque em Zambia nunca se esqueceu de nós Se não sabias disso Não podes me julgar Como se soubesse quem sou E se não sabes quem sou Apesar de não ser perfeitão Sou melhor do que muitos Bem melhor do que muitos Quem diria? O Caica tornou-se uma das 100 figuras Mais influentes do continente Juntei dinheiro a fim de comprar um carro para minha mãe Mas meu pai ficou doente E tive de meter a saúde do meu pai na frente Mas como a fama é ingrata O people começou a dizer que eu não gosto dele Continuei calado, mas com a dor na pele Eu fui mostrando ao mundo o quanto amo a minha mãe Mas o mundo percebia que eu não amava o meu pai O objetivo não é mostrar que o meu pai não é bom É mostrar que um filho é obrigado a ser A lei da vida, lei do retorno A vida dá volta, a vida dá borno Minha mãe nos ensinou a amar o nosso pai Por ser o nosso pai E o nosso pai respeita a nossa mãe Sobre um cantor todo mundo tem opinião Pergunta, viveste com ele? Dirão que não Autodomínio Humildade Simpatia Dignidade Verso Educação Amor Compaixão Verdade Verticalidade Bondade Espiritualidade Muitos vencem porque promovem essas qualidades Outros perdem porque têm essas qualidades Se não sabias de som Não podes me julgar como se soubesse quem sou E se não sabes quem sou Apesar de não ser perfeitão Sou melhor do que muitos Bem melhor do que muitos Também é a novidade da música Se não sabias de som Não podes me julgar como se soubesse quem sou E se não sabes quem sou Apesar de não ser perfeitão Sou melhor do que muitos Bem melhor do que muitos Se não sabias de som Não podes me julgar como se soubesse quem sou E se não sabes quem sou Apesar de não ser perfeitão Sou melhor do que muitos Bem melhor do que muitos Se não sabias de som Não podes me julgar como se soubesse quem sou E se não sabes quem sou Apesar de não ser perfeitão Sou melhor do que muitos Bem melhor do que muitos Se não sabias de som Obrigado.